Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, em primeiro lugar, felicitamos o CDS pela escolha do tema do debate, o excesso de endividamento das famílias e as suas consequências. Sentimos que este agendamento, que esta escolha, é a constatação por parte do CDS que a situação social do país tem piorado, com o número crescente e descontrolado de desempregados e com reduções significativas de rendimento para grande parte das famílias portuguesas. É a constatação que já não podemos perder mais tempo e que o Estado endividamento das famílias exige respostas rápidas. E é a constatação que o Governo tem estado ausente, como aliás podemos ver pela bancada que está imediatamente à minha frente. Está ausente deste debate e não tem conseguido tomar nenhuma medida forte ou relevante. Valorizo o papel que os deputados da maioria têm tido, mas é confrangedor o Governo do país não ter sob esta matéria medidas nem de perto nem de longe tão relevantes como algumas das que apresentaram hoje. As recentes intervenções que vários responsáveis dos bancos e instituições financeiras têm feito são igualmente a constatação que as respostas e as práticas bancárias até aqui apresentadas são insuficientes para prevenir o incumprimento e o endividamento e muitas delas são a causa do incumprimento e do excesso de endividamento. Quero relembrar também que o Partido Socialista apresentou e entregou, no dia 1 de maio, que aliás, como foi dito pelo Sr. Deputado António Eleitor Omar, já agendado para dia 8 para ser discutido e votado neste Parlamento até à data, as únicas propostas para esse agendamento, agora acompanhadas por outras propostas, agendou 4 projetos de lei e 1 projeto de resolução para lidar com o endividamento das famílias no crédito à habitação. As nossas propostas têm as seguintes prioridades. Recuperar uma moratória para desempregados que permitiu um período de carência durante dois anos, no qual as prestações das famílias eram mais baixas, permitindo uma melhor adaptação dos seus rendimentos e, por essa via, evitar o incumprimento. Esta medida é uma medida que previne o incumprimento. Permitir, outra proposta, que no caso de incumprimento, uma família de rendimentos até 2 mil euros, com pelo menos um desempregado na família, com uma casa avaliada até 200 mil euros, possa entregar a casa ao banco, ver a sua dívida saldada sem que fique dívida remanescente, a chamada de ação em cumprimento. Terceiro objetivo, permitir que em caso de incumprimento, qualquer família, com casa até 300 mil euros, possa entregar a sua casa e saldar a dívida ao banco, se o valor da sua casa mais o capital já amortizado for superior ao valor do empréstimo. Com esta medida, equilibramos o risco entre as partes. Quarto objetivo, impedir que a banca renegocie e aumente os prédios das famílias em caso de divórcio ou viúveis. Quinto objetivo, permitir para todas as famílias que um resgate das suas poupanças, nomeadamente PPRs ou planos de poupança e educação, possa ser utilizado para o pagamento do crédito sem qualquer penalização. Sexto objetivo, permitir a retoma do contrato de crédito à habitação em qualquer altura até o momento da venda da casa em penhora. Por isso mesmo, registramos com agrado que o CDS e o PSD se tenham aproximado das nossas propostas que apresentámos, nomeadamente no que diz respeito à dação em cumprimento, no que diz respeito à possibilidade da dação também ser contabilizada ao valor do capital amortizado e no que diz respeito à limitação dos prédios em caso de divórcio. Aliás, sobre esta matéria, o Partido Socialista espera, da parte destes partidos, o reconhecimento no que diz respeito a essa aproximação ao fim de um mês de apresentação das nossas propostas. Consideramos que a proposta do CDS aqui hoje apresentada de alterar a lei das penhoras é uma boa ideia. Aliás, em relação a esta matéria, que era inclusivamente saudar algo que o Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes não o fez, mas quer fazê-lo, saudar a decisão do Ministro da Segurança Social de suspender as casas, a penhora de casas em caso de dívidas de segurança social. E já agora, e já agora, e já agora, recomendo e até desafio os deputados da maioria a aceitarem a recomendação do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos de suspender também a penhora de dívidas de IMI, pelo menos até se ter uma avaliação concreta do que é que está a acontecer aqui em mim em Portugal. O Partido Socialista aceita de bom grado este desafio e, aliás, ficava bem ao Governo, em duas pastas distintas, ter comportamentos racionais e equilibrados. Não faz sentido o Ministro da Segurança Social suspender penhoras de dívidas da Segurança Social e o Ministro das Fianças continuar com um nível de penhoras elevadíssimo todos os dias. Desafios a aceitarem a proposta dos Sindicatos dos Trabalhadores dos Impostos, o Partido Socialista, com muito bom grado, avaliará essa proposta. O CDS, o Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes, apresentou ainda e relembrou outras propostas apresentadas pela banca e pelo Governo. Uma das propostas, a renegociação obrigatória. A outra, a transformação, e o Sr. Deputado António Leitão Mar também o fez, a transformação de crédito à habitação em contratos de arrendamento. Outra foi a permuta de contratos de crédito à habitação, permitindo prestações mais baixas de imóveis com valores mais baixos. E, por último, também o Sr. Deputado, penso que foi o Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes que falou de regimes de boas práticas, nomeadamente regimes de boas práticas motivados pela banca. Sobre estes temas, importa termos uma discussão séria e ponderada. Nós não nos podemos esquecer que foram as instituições financeiras que avaliaram as garantias dos créditos à habitação. Ou, por outras palavras, que avaliaram os imóveis das famílias, tomando muitas vezes decisões, inclusive, de financiar uns a 100% e outros a 80%. Com isto quero dizer que a banca assumiu riscos e deve ser responsabilizada pelos riscos que assumiu no momento dessa avaliação. Nós não nos podemos esquecer que as instituições financeiras têm acesso a mecanismos de capitalização que lhes permitem realizar estas operações que nós sugerimos sem colocar em causa os seus rácios de capital. Nós não podemos esquecer que as soluções agora apresentadas pela banca, fruto da discussão que nós temos aqui a ter hoje, é a terceira, fruto da decisão do Tribunal Porto Alegre, já existiu no mercado sem qualquer impacto visível ou resultado satisfatório. Eu quero lembrar o Sr. Deputado António Leitão Amaro que o fundo de arrendamento já existe no mercado, que a permuta de casas já existe no mercado. Eu vou recorrer às palavras de um dos responsáveis da banca, sem referir o seu nome para não ser indelicado, que refere que no seu banco existe um fundo de arrendamento desde 2009 e depois diz quantas casas é que estão nesse fundo de arrendamento. São 54. Desde 2009. E portanto, quando nós temos ritmos de entrega de casas das famílias à banca, de 25 casas por dia, e o Banco de Portugal recentemente vai aumentar esse valor, não parece que estes mecanismos sejam, pelo menos até à data, satisfatórios ou suficientes. E nós temos que desafiar as soluções que nos foram apresentadas pela banca. As propostas do fundo de arrendamento, as propostas das permutas de contrato de crédito, são boas ideias se originarem poupanças reais para as famílias. O mesmo raciocínio é válido em relação à proposta do Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes no que diz respeito à renegociação obrigatória. De nada serve essa possibilidade se deixarmos tudo como está. Se mexermos nas garantias da parte mais forte das instituições financeiras, estou certo que nem precisávamos de impor a renegociação obrigatória porque ela aconteceria. Nós precisamos de respostas já e as instituições financeiras não se mostraram capazes de responder ao problema sozinhas. As instituições financeiras precisam de ser direcionadas para adequar o financiamento às necessidades das famílias e não forçar as famílias a adequar-se às suas próprias necessidades de negócio. Esta é a questão. Os bancos não são agências imobiliárias e por isso nós devemos criar condições para uma diminuição drástica do número de penhoras. Se há um exemplo da parte do Estado, também temos que de alguma maneira condicionar o número de penhoras que está a haver e o negócio que de alguma forma é paralelo e conduz à desvalorização generalizada do mercado, de repente o negócio imobiliário é um dos principais negócios da banca portuguesa. O PS rejeita por isso soluções de códigos de boas práticas ou adesão voluntária da banca por considerar que neste momento são soluções que nos fariam perder tempo sem termos a certeza das suas consequências e segundo porque havia o risco dos cidadãos não serem tratados por igual. Nós não podemos permitir que haja um cidadão que seja tratado de uma forma porque é cliente de um banco e há outro cidadão que é tratado de outra forma porque é cliente de outro banco. Para o PS tem que passar a haver um período de carência. Tem de ser possível a quem perde o emprego e a casa não ficar com uma dívida renascente. Tem que ser possível impedir as renegociações de spread que causem cumprimento como no caso dos divórcios ou outros têm sido apresentados. Estas medidas são necessárias, estas medidas são justas do ponto de vista social e até incentivarão as partes a entenderem-se em torno de outros mecanismos que têm vindo a ser propostos. Termino a convidar o CDS e o PSD a procurar entendimentos na Assembleia da República para aprovar propostas que vão em contra das ideias que aparentemente defendem. Se o CDS e o PSD forem incoerentes com aquilo que acabaram de expor, viabilizarão as propostas do Partido Socialista no dia 8 de junho. Não faz sentido marcarmos estes debates, demonstrando preocupação com um tema tão relevante como este, se depois não fomos capazes de apresentar respostas fortes, concretas, abrangentes, que vão em contra das pessoas. O Partido Socialista está disposto a consertar as suas soluções com os outros partidos e espera sinceramente que este debate não tenha sido em vão. Muito obrigado.